Abre a câmera aí, Fabrício, que eu estou aqui com a Edna Maris Mota Fernandes, diretora da ASESC, e a Sheila Felipe Pereira Oliveira, intérprete de Libras, que está aí com vocês na telinha conosco, né? Bom dia, Edna, tudo bem? Bom dia a todos. Só corriguinho que a Jamara colocou. Eu sou a diretora do CAESP. Ah, do CAESP, desculpe. É, o presidente é o Erlon, sabe? Professor que hoje está em trabalho e não pôde comparecer aqui. Então, a gente tem agora, nós temos a associação e nós temos o Centro de Atendimento Especial. Verdade, verdade. Ah, então vamos corrigir aí no GC aí. É o CA? CA? Do Centro de Atendimento, né? É o CAESP, né? Isso. CAESP? É, o Centro de Atendimento, ele é associado à associação, no caso. Só que ele é uma escola, uma instituição de Libras, sabe? Muito importante, onde a gente tem, nós temos 48 alunos cadastrados, frequentando de manhã à tarde e à noite. E esse centro, ele tem como objetivo fazer com que o aluno surdo, ele compareça em turno contrário ao ensino regular para aprender a Libras. E o período da noite para aqueles que não tiveram oportunidade de português. Então, eles têm atendimento de português. Muito bom. Então, esse centro de atendimento, ele estava no Castro Alves, em umas três salas emprestadas. Mas, por motivo de demanda, né? Demanda da parte da escola do Castro Alves, nós tivemos que sair de lá. E a gente foi para uma casa alugada na Vila São José. E essa casa já funcionou o postinho de saúde na época, antes de ser construído o posto de saúde, né? Então, esse aluguel está nos aumentando a demanda financeira. E daí, tudo que aumenta, né? Tudo que aumenta a demanda, a necessidade também de nos começar a angariar fundos, né? Dar um passo à frente e sair dessa situação. Para que a gente não deixe de cumprir também os nossos encargos, né? Que é muito necessário. Tá. Mas vocês já estão construindo a nova sede, né? Sim. A primeira parte da obra, como já foi falado aqui, né? Foi construído por recursos próprios. E a segunda parte foi uma emenda parlamentar do deputado Felipe Estefan, de 250 mil, sabe? Conseguida, na época, pelo vereador prefeito Luiz, o vereador Luiz da Farmácia, sabe? Então, ele nos conseguiu isso aí. E a gente terminou agora essa segunda parte da emenda parlamentar. Ela está levantada, colocada a laja, rebocada. Então, agora, a gente está aguardando a liberação da parte do governo, que será o encerramento da obra. Mas, com a troca do governo, a demanda começou a rodar um pouquinho, né? As verbas, tal. Mas, a gente espera que os órgãos públicos atendam essa necessidade. Porque não é uma questão política, é uma questão de necessidade, mesmo de dignidade à pessoa com deficiência, né? Que é um espaço próprio para poder atender. Enfrentamos também a falta de transporte para trazer esses alunos. Nós temos pais que moram lá na operária, moram lá na Canjiquinha. E eles não têm recursos para trazer esses alunos. Então, quando a gente pode, por conta própria, a gente vai lá buscar pelo menos uma vez por semana. Então, a gente precisava muito de um transporte que também não conseguimos até agora, porque a nossa demanda financeira é pequena. E a gente tem contador, nós temos aluguel agora, água, luz. Nós dispensamos o assistente social, ele está de forma voluntária, só atendendo a gente pelos conselhos, no caso, sabe? Então, é bem complicado. Bem complicado. Resumindo, precisando de dinheiro. Precisando de dinheiro, né? É isso aí, né? E a gente está aqui para isso, para ajudar. Uma das ações para levantar aí recursos é o bingo, que vocês costumam fazer, né? Ele é uma ação beneficente que vai acontecer agora, dia 20 de maio, a partir das 8 horas, lá no Salão de Festa do Santuário, aqui no centro, no caso, tá? E a gente está tendo um apoio grande das empresas e da comunidade. Nós temos que muito agradecer, sabe? Sombrio, Araranguá, Meleiro, Turvo, esses municípios, São João do Sul, eles têm nos ajudado com a compra das cartelas e também com alguns brindes. Só que a gente sabe que, às vezes, nunca é suficiente, né? Porque, além da compra da cartela, tem o dinheiro que vai sair para os prêmios, né? No caso, e temos também as demandas de fazer algo para colocar lá no evento, né? A gente vai ter cachorro quente, a gente vai ter pastel, a gente vai ter a bebida, vai ter docinhos para oferecer para as pessoas que vão lá curtir o bingo com a gente. Tá, mas vocês ganharam, né? Esses insumos para fazer o cachorro quente e tal? Não, não, a gente adquire tudo. A gente está ganhando de algumas empresas. Mas não, mas tem que sair por aí, não, tem que ir aí pedir, o povo ajuda. Um dá o pão, outro dá a salsicha, não, não, não. É, daí assim, é pouquinha coisa, só que a demanda é grande, tem os copos, tem guardanapo, tem isso aqui. Claro, nós temos que pedir essas coisas aí, não, não pode ter custo. É, o negócio é beneficente, gente. Quando é beneficente, todo mundo ajuda um pouquinho. Se uma empresa vai lá e doa, sei lá, 200 pacotinhos de guardanapo, né? A outra empresa vai lá e aí pega as padarias, aí as panificadoras, né? Cada uma doa aí uma quantidade de pães, né? Aí vai lá, consegue lá num supermercado aqui, no outro ali, ganha a salsicha, assim, não temos que agitar desse jeito aí. Eu penso, né? É, Jamal, a gente percebe assim, parece que é uma, assim, não acreditar no trabalho que está sendo feito, mas a gente deixou a escola aberta para a comunidade. Vamos lá, vejo as necessidades que a gente tem. A gente tem conseguido bastante projetos do fundo social, sabe? A gente consegue e a gente conseguiu atender a falta de materiais para a sucessão. Mas agora, por exemplo, a gente se mudou, a gente está prestando de carteira, a gente está prestando de cadeira, a educação infantil não tem uma mesinha pequena para trabalhar, sabe? Tudo isso aí. Então, tudo isso aí são demandas que a gente precisa suprir no caso. E esses prêmios? A gente já conseguiu com alguns, o Boeira, o Zili, sabe? Temos aguardando a resposta de um banco de meleiro também, Cressol, sabe? Então, são coisas que estão em andamento, porque os pais estão se envolvendo bastante. Muito bom isso aí, muito maravilhoso os pais envolvidos. Então, o negócio é o seguinte, minha gente. Esse bingo vocês realizam todo ano, né? O bingo é o segundo. A gente fez um meleiro há cinco anos atrás e estamos fazendo esse segundo. E o nosso carro-chefe é o risoto em setembro. Ah, o risoto, que é o risoto que vocês vieram aqui ano passado, né? Eu estava aqui na minha cabeça. É o risoto que já é famoso, né? O risoto da velha. Agora é o bingo. Então, é o seguinte, gente. Quem gosta de brincar aí com bingo, aproveita que já se diverte bastante. Outro dia eu estive num bingo, gente. Me diverti horrores. É muito bom. Então, é o seguinte. Vamos começar pelo começo. O bingo é dia 20 de maio, sábado agora, às 20 horas, lá no salão de festas do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, tá? Excelente local. Como é que faz para adquirir a cartela? A cartela a gente pode levar. A gente tem o telefone, né? Que as pessoas entram em contato com a gente. Tem pessoas que mandam o Pix, a gente vai lá e entrega no caso, sabe? Qual é o telefone? O telefone está anotado ali no contato, no papelzinho ali, ó. Aqui? Isso aí. Ah, esse aqui. Tá. Tá, peraí que eu vou pedir para o Kevin colocar ali na tela para nós. 99-801-0304. Se o Kevin puder colocar ali para nós, que é o telefone, o WhatsApp, onde o pessoal pode entrar em contato para adquirir a sua cartela. Aproveitem e sigam lá no Instagram, tá? As ESC Surdos 2003, para também acompanhar o trabalho ali do pessoal. Se caso a pessoa adquirir a cartela... Tem pessoas que adquirem a cartela para colaborar, mas não vão estar presentes e tal. Tem alguém que vai estar lá cuidando dessas cartelas? Temos, temos grupos, inclusive teve grupos de Criciúma que adquiriram 20 cartelas. Ai, que legal. Temos marcadinho o nome deles ali e a gente distribui pelos próprios colaboradores. Tá, a turma lá que vai ficar controlando as cartelas de todo mundo. Legal. Então, assim, se você não estar aí, pode contribuir igual, tá? O valor é bem... A gente não pode falar valores aqui, mas é um valor bem acessível. E não importa se você não puder estar presente, vai ter lá a turma que vai estar controlando lá as cartelas. Então, por exemplo, a Jô adquire uma cartela, vai estar lá a Jô Mara, a cartela dela. Se eu for premiada, né? Tá tudo certinho. Aí o pessoal avisa. O primeiro prêmio, tá, gente? Será um prêmio de R$ 1.500, prêmios bons, hein? Oxe, R$ 1.500, hein, minha gente? Dá ajuda, né? No orçamento aí do mês. Segundo prêmio, R$ 1.000, terceiro prêmio, R$ 500, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro prêmio. Quarto prêmio, uma airfryer. Uma airfryer. E eu não sei nem falar isso, gente. Não sei usar, não sei falar airfryer. Todo mundo usa, né? Maravilhoso. Então, eu sou uma naba, gente. Eu sou uma tança para airfryer. Eu não sei usar. Lá em casa, quem usa é a Sofia. E o meu negócio é ali no fogão mesmo. Quinto prêmio, um liquidificador. Tá? Então, são cinco prêmios. Mais prêmios surpresas. Surpresas. Ah, é? Doados. Temos uns dez prêmios surpresas doados pelas empresas, sabe? Colaboradoras, aquelas empresas que a gente só chega na porta já. Opa, mas... Porque já conhece o trabalho. Já conhece. Veja um trabalho sério, realmente, com surdos no caso. Inclusive, a gente deixou também na farmácia da Vila São José. Eles estão vendendo a cartela para a gente lá, tá? Bacana. A Gabriel, né? Nosso parceiraço aqui da TV Sul, né? Parceiraço aqui do TV Sul Mulher. O Gabriel, então, lá na... Tá aí na tela, inclusive, ó. Farmácia Vila São José, que a gente tem duas unidades, né? Uma que fica lá na Vila São José e uma que fica no Center Shopping. Então, tem cartelas lá do Bingo também. Você pode adquirir direto aí na Farmácia Vila São José. Aproveita, né? Já vai lá, já adquire a cartela e já fica aí de olho nas promoções aí, nas promoções do Gabriel, que são bem boas, né? Ó, parceira. Oxe, quartas-feiras, dia dos produtos em oferta aí para a criançada, né? Então, tudo aí que você imaginar para a criançada, nas quartas. Nas sextas, é cosméticos e perfumaria. E nos sábados, os medicamentos de uso contínuo genéricos. Então, quem é cliente aí da Farmácia Vila São José, já adquira a cartela aí do Bingo da Azesc. Então, o pessoal vai chegar lá às 20 horas, aí vai ter um cachorro quente. Sim, pastels e docinhos e bebidas, no caso. Tudo para adquirir, né? Tudo para ganhar dinheiro. Tudo para adquirir. Temos que fazer dinheiro, minha gente. Precisa realmente. Né, Sheila? Tudo certo aí? Olha, mas está bonita a Sheila aí, hein, gente? Na nossa tela. Que legal, que bacana. Olha, já me dá vontade de ter a Sheila aqui todos os dias, né? Que bacana. Eles estão assistindo a gente, né? Sim, estão assistindo e isso é muito importante, sabe? É uma quebra de barreira. Porque nas quinta-feiras nós temos os cursos de Libras, claro, é pago à parte, no caso, para o CAESP, mas nós temos 20 pessoas, 5 ou 6 são enfermeiros do Hospital Regional. Temos vendedores, temos empresários também, todos eles preocupados em quebrar essa barreira. E eles, dois meses de curso, eles já têm um diálogo, sabe? Uma comunicação muito boa mesmo. O Cicobi continua sendo parceiro fazendo os cursos, todos os profissionais estão se profissionalizando em Libras também. Os recursos todos do Bingo são destinados para bancar os custos mensais ou também vai ser destinado alguma coisa para a sede? Na verdade, a SESC-CAESP, a SESC é a administradora do centro de atendimento. Então, esse recurso fica na conta da SESC para destinar recursos do centro de atendimento, sabe? A SESC é a pessoa jurídica, no caso. Certo. E o risoto? O risoto também já está em andamento para setembro, imagina, isso é sagrado. Só estamos decidindo o local, se vai continuar na Vila São José ou se faremos no centro também. Porque o padre abriu um espaço para a gente lá no salão e está gostando de receber a gente. Que bom, né? E o salão ali, do santuário, é uma estrutura belíssima, né? Muito show. Muito boa. Bem estruturado, é. E as missas também têm intérprete agora para que o surdo possa acompanhar também os seus momentos de fé e oração, né? Então, está sendo muito importante. As missas ali no santuário? Sim, é. A primeira e terceiro domingo do mês têm intérprete já pago pela igreja para desenvolver esse momento de fé deles. Que bacana. Hoje, quantos surdos a gente tem? Vocês têm um número? Um número geral ainda está bem ultrapassado, porque o último censo foi de 2010, no caso. Mas, nós temos, no caso aqui, registrado em aula 48, conveniado pela Fundação, né? Fundação Catarina de Historiação Especial. Mas, nós temos aqui em torno de 220 no nosso cadastro, fora os que não frequentam. É bastante, né? Estão auditivos, surdo total, implantado, mas tem muitos que não frequentam, não está no nosso cadastro. E foi feito um levantamento por uma jornalista, a Edna, lá em Sombrio, e ela falou que já estava, além do que a gente pensa, só na região de Sombrio. Entregar e volta, Sombrio ali. Então, é bem delicado. A perda auditiva está aumentando a cada ano. E qual a razão, Edna? Olha, muitas vezes pode ser também já genético, que as pessoas estão perdendo, sabe? A rubéola, que foi a principal rubéola, o sarampo. É uma questão científica ainda, né? É. É bem delicado. Eu acho que tem a ver com os hábitos também, né? Porque hoje a gente usa muito o fone de ouvido, né? Escuta as coisas com volume. Mais alto. Mais alto, né? E a gente sabe que, ao longo da... Inclusive, vou trazer uma entrevista para a gente sobre isso. Ao longo do tempo, né? Vai prejudicando a audição. Também deve ser uma das razões para o aumento. Eu estava sábado no parque de diversões lá em Criciúma, que foi a nossa comemoração do dia das mães ali, minha e das minhas filhas com os netos. Porque a gente antecipou, ao invés de fazer no domingo, nós fizemos no sábado, por causa de outros compromissos. E aí a gente resolveu ir no parque, né? Vamos no parque, se divertir e tal. Aí a gente vira criança também, né? E aí tinha uma turma lá, de surdos. Estavam num grupinho lá. E eles estavam sentados, assim, ali na entrada do parque. Tinha uns bancos ali onde a gente ficava sentado, porque a fila era grande para entrar. E eles estavam numa turma ali. E o meu neto... E eles estavam lá, né? Conversando lá em Libra e tal. E o meu neto olhou, assim, e ele disse, Vó, por que eles estão conversando assim? Aí eu expliquei para ele, né? E ele, ah, tá. Beleza. Para ele estava tudo certo, explicado e entendido. Só que aí eu fiquei pensando. A gente é analfabeto. Nós, que não sabemos Libras, somos analfabetos em Libras, né? Então, eu fiquei pensando assim, tem que haver um jeito de, no futuro, as crianças já na escola serem alfabetizadas. Já é lei, né? Já é lei. A mãe teve aqui, esses dias a gente falou sobre isso. A maioria das crianças do ensino regular já sabem, sabe? Principalmente aquelas escolas que têm um surdo dentro, que daí tem um professor intérprete que está ensinando. Então, eles já têm mais uma parceria, uma inclusão de aceitação também. Aceitar o surdo para fazer parte deles, no caso. Então, hoje é muito difícil um aluno de ensino regular que já não está falando, sabe? Em Libras, no caso, com outro ou em casa mesmo, com os próprios pais. Chega um caso dizendo, eu sei, água, sei refrigerante, sei cerveja. E sabe, sabe, isso aí é muito importante no caso. É. Mas faltam professores. Sim, muito, muito mesmo. Que é o que o Ramon veio trazer aqui, né? Até que... Que é a formação em professores de Libras, porque vai ter essa demanda. As escolas vão precisar ter... Que bom, né? Então, vai ter essa demanda. Então, já existem cursos para formar professores em Libras, porque, penso eu, que, por exemplo, o Pedro ali, ele tem cinco anos. Ele já devia estar aprendendo. Né? E depois é assim, ô, Jamara, as pessoas só se tocam quando começam a fazer parte. Claro. Tá? Então, também não é assim. É muito fácil. Ó, já sou aposentada, eu vou me acomodar, já curti a minha vida, deu. Não, a gente precisa abraçar a causa, a gente precisa procurar, a gente precisa entender que o mundo não é isso aqui, ele é muito amplo. Tá? Então, também não é só a causa da surdez. É a causa do autismo, é a causa da deficiência físico, né? Mental é muito amplo os problemas que a gente está enfrentando. Sequelas do Covid que todas as pessoas têm, por exemplo, alguns perderam a opção nesse meio tempo. E daí? Como lidar com essa frustração no caso? É que assim, ó, Edna, eu costumo dizer aqui, e isso serve para mim também, não é um... A gente, nós, seres humanos, né? A gente... Aquilo que não pertence ao nosso mundinho, sempre falo assim, a gente não demonstra interesse, né? Então, ah, eu não tenho nenhum surdo na minha família, eu não... Então, sabe? O que que, né? E isso aí com qualquer situação. Ah, posso falar um cego, o autismo, o down, enfim, qualquer situação, né? Às vezes uma pessoa que, às vezes até por uma recuperação, precisa um tempo andar numa cadeira de rodas, por exemplo, aí vai sentir a questão da acessibilidade, né? Então, na verdade, a gente só entra no contexto de uma situação quando entra, começa a fazer parte do nosso mundo. Senão a gente não... Para que eu vou me importar? Só que o que eu sempre penso é, a gente não sabe dia de amanhã. Bem isso. Bem isso. Né? E ele está aí para todo mundo. A gente não sabe dia de amanhã, porque a gente tem aquela ilusão de que, ah, tal coisa nunca vai acontecer comigo, né? E não é assim. Então, aqui no programa, eu sempre tenho a oportunidade de... É de... Levar a uma reflexão. De refletir sobre isso. Entende? É isso. Então, se não faz parte da nossa vida, pelo menos a gente pode colaborar. Né? Porque amanhã ou depois, pode ser que você venha a precisar dessa instituição ou alguém aí da sua família. E aí... Nós gostaríamos de reforçar também que o Centro de Atendimento ao Surdo, ele consta com uma psicóloga que trabalha com eles em Libras. Isso é muito importante. Foi uma conquista bem grande que a gente conseguiu. Porque nada melhor do que ter um profissional habilitado para atender esse momento terapêutico, que é muito importante, né? Sem a intervenção de outro. Ele vai diretamente. Então, ele está fazendo um trabalho bem maravilhoso. Inclusive, a gente está pensando que a gente vai ter que aumentar a carga horária dela para poder atender a demanda. E nós temos também a audiometria. A Federação das APAIs doou a cabine de audiometria para a APAIs, só que a APAIs não viu um bom uso com eles. Porque eles não é o caso. Então, eles doaram para nós. Então, hoje nós temos a cabine de audiometria já calibrada na associação. E temos também uma fono especializada em audiometria para atendimento. Então, essa audiometria não está somente para a associação. E sim para o público em geral. Quem é cadastrado é gratuito. E quem não é cadastrado, a gente atende por um preço mais acessível, né? Para poder atender a todos, no caso. E a gente teve uma reunião com a senhora Andressa Ribeiro. Ela, como da Regional da Saúde, ela também fez uma reunião conosco lá na MESC. Todas as secretarias da Saúde, da MESC, estão a par da situação. E a gente agora, a gente está montando um projeto para um convênio, né? Para que o público em geral, principalmente mais necessitado, tenha o direito à audiometria. Ok. Muito bom. Gente, cartelas disponíveis aí para o bingo, que acontece neste sábado, às 20 horas, lá no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. Vamos participar, valor bem acessível. Todos colaborando aí para a gente fazer a nossa parte enquanto sociedade, tá bom? Edna, muito obrigada. Obrigada também. Sucesso para vocês. Quando for o risoto, voltem aqui no programa. Voltarei, com certeza. Sheila, adorei! Beijo! Gratidão! Muito bom! Adorei! Vamos para o nosso intervalinho e voltamos em seguidinha com Nayara Delavé, que não saia daí!